Música 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 Plata... Volta que você tá? Volta! Pesão tocando a bola! Perdeu na bola de ninho! Perdeu na bola de ninho! Ó! Ê! Ele já pintou! Ai, ele já me canta! E aí Tá feio Vai 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 Segura Boa Olha o Jaca no meio ali do seu lado Faz um doido Vai, passa pra ele Levou muito o Jaca, bate antes E aí E aí E aí E aí E aí Vai Obrigado Obrigado Vamos abrir Ah, mas não vai marcar O Victor vai fazer gol O Victor livre Isso Toca a bola o Verginho Vai, vai Não saiu Pega, Jorge Jorge, cuidado que machuca Depois você não reclama A bola tem que passar Não é para dar risada não Depois fica bravo quando pega você É só bola Lucas, muito forte Luquinha Você vai cruzar É para chegar Ô Jorge, não vai para frente não Ô Jorge, só os dois Vai de novo Chuta Não, vai Colocinho Isso, João Não, não, você que levantou o pé Foi você que levantou, João Não saiu Não saiu, não saiu Ô Jorge A gente tem que ir Vai de rosa Vem Vem de rosa Vem Fica Vem Vem de rosa 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 Na frente chuta, gol Luquinha, gol Luquinha, busca a bola, foi gol, presta atenção no jogo, foi gol de vocês, bola no meio do vermelho, foi gol de vocês, bola no meio do vermelho. Salve galera, aqui é o Yuri, estou muito feliz em ser convidado para jogar na Pai, então deixa o seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir os próximos vídeos, tamo junto, é nóis!